E aí, Zé? Alô, minha Bahia! A harmonia do samba na área, vambora! O cara vai a toda, tinha sambando, vai aí! Vamos alegrar, vamos alegrar, Salvador! Hum, eu te dei meu coração, já mandei carta, te dei flores e você ainda quer brigar comigo? Uh, eu me humilho, me declaro e em droga você só me dá castigo? Uh, eu não aguento não, meu pobre coração. Hoje acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi, tava morrendo de amor. Quando digo que é verdade, esse é o clima, junino rumora! Eu resolvi parar, não basta de sentir uma vez por todas. Por favor, não ligue, já estou com outra. Que me dá carinho, amor e atenção, e você não deu não. Sua mãe falou, quando me pertence, lhe abramarou. Falei que não é digna do teu amor, falou pra ver o que entrou a cara. Eu resolvi parar, não basta de sentir uma vez por todas. Por favor, não ligue, já estou com outra. Que me dá carinho, amor e atenção, e você não deu não. Sua mãe falou, quando me pertence, lhe abramarou. Falei que não é digna do meu amor, pagou pra ver, quebrou a cara. Uh, pagou pra ver, quebrou a cara. Alô, Zé Eduardo, é a Bahia respirando, né? Rubou! Mas eu tirei meu coração, já mandei carta, tirei flores, e você ainda quer brigar comigo. Uh, eu me rumiro, me declaro ruim em troca, você só me dá castigo. Hoje eu não aguento não, meu pobre coração. Hoje que acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e dei. Tava morrendo de amor, quando digo que é verdade, você diz que estou mentindo. Um, eu resolvi parar, não basta disso de uma vez por todas. Por favor, não ligue, já estou com outra. Que me dá carinho, amor e atenção, e você não deu não. Sua mãe falou, quando me perdeceria, dava a mão. Falei que não é digna do meu amor, pagou pra ver, quebrou a cara. Eu resolvi, resolvi, de uma vez por todas. Por favor, não ligue, já estou com outra. Que me dá carinho, amor e atenção, e você não deu não. Sua mãe falou, quando me perdeceria, dava a mão. Falei que não é digna do meu amor, pagou pra ver, quebrou a cara. Uh, pagou pra ver, quebrou a cara. Uh, pagou pra ver. Se liga, Bocão, chupa essa manga.